. 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 Leve desespero Durmo pra amanhã chegar mais cedo Pra não ter que passar a noite inteira Procurando algo para preenchê-la Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ninguém percebeu, mas eu me te tento enganar Pra não ter que explicar o que eu quero saber Vou sair pelos cantos da sala Descer silenciosamente a escada Lá, 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 lá Vou sair pelos cantos da sala Descer silenciosamente a escada Vou sair pelos cantos da sala Descer silenciosamente a escada Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vou sair pelos cantos da sala Descer silenciosamente a escada Vou sair pelos cantos da sala Descer silenciosamente a escada Lá, 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 lá Lá, 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 lá La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la...